As duas equipes já estão prontas, vamos confirmar pra você quais são as a escalação das duas equipes. O Diego é o número 1, é o goleiro do Atlético, aí os três zagueiros, Marinho número 4, 3 Fabiano, 5 Marcão. Aí pela ala direita o Pingo número 2, Alan Bahia 7, 8 William, 10 Jadson, 6 Ivan na ala esquerda e a dupla de ataque da Goberto 11, 9 Washington. Então o Atlético Mineiro vem com o derlei número 1, 2 é o Rodrigo Dias, 3 é o Gaúcho, 4 André Luiz, meia dúzia Rubens Cardoso. No meio 7 Emerson, 5 Walker, 11 Zé Antônio, 8 Márcio Araújo e no ataque 10 Rodrigo, Fabio e 9 Rafael Lopes. Começa o primeiro tempo aqui na Arena da Baixada. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Um duelo de Atléticos em Curitiba nesta 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Brasileirão 2004. O Washington já havia arriscado ali um chute. Bola vai pra reposição ali com o goleiro Burnley, lá na sua área de meta. Jadson, você falava da empolgação da torcida e o pessoal em casa deve estar vendo muito espaço na Baixada. O problema é que realmente pra essa partida houve um aumento no preço dos ingressos em alguns setores do estádio. Por isso talvez o estádio não esteja lotado nesse momento. Ali o Marcão. Segura um pouquinho, chama a marcação, o time do Atlético. E agora sim parte o Fabiano. Aí a bola pro William. Buscava o Pingo. Levantamento, tá dando impedimento agora ao assistente. Tá dando impedimento do Washington. Vamos ver se estava realmente. Olha, mesma linha não é impedimento, hein, Dida? Não, errou. Se precipitou a bandeira ali, né? A Washington até colocou a mão na cintura e falou, pô, o que é isso, né? Não estava impedido, não. Seis minutos, primeiro tempo. Aí o técnico Leverkup. Walker trabalhou com o Rubens Cardoso, já partiu. Vai fechando ali a marcação, o Pingo. Márcio Araújo. Toque do lado com o Gaúcho. Vai arriscar de fora da área, ficou difícil. Chegou o William. Jadson. Viu bem o Dagoberto. É isso que gosta de explorar o time do Atlético, a velocidade. A colocação dentro do gramado. Olha a sobra do Jadson. Foi pro toque pro Washington. Um pouco atrás. Consegue escapar, fugir ali dessa pressão, o time mineiro. Já vai partindo. Marcação do William. Rubens Cardoso chegou. Ali do lado. Aí o Zé Antônio. Trocou o passo ali com o Rodrigo Dias. Foi pra frente. Rodrigo Fabre tenta chegar. Tem o Fabiano. Rodrigo Fabre bateu. Saiu o goleiro Diego. Meio sem jeito, mas chegou o Rodrigo Fabre. Acreditou nessa bola. Bateu. Pingado meio sem força. E o goleiro Diego teve que fazer a defesa. Temos 11 minutos de bola rolando aqui em Curitiba. Zé Antônio. Ali do lado, o Rodrigo Dias. Chegou o Emerson. Colocou na direita de novo. Vem o Atlético Mineiro. Vem partindo. Olha só essa virada do Rodrigo. Bem o Alan Bahia pra tomar. Marcão. E o Emerson fez a falta em cima do Marcão. Olha o detalhe da falta. Do Marcão em cima do Marcão. É ele quem toca pro Dagoberto. Pouco mais atrás. Foi pro lançamento, ó. Buscando o Dagoberto. Saiu o Walker. Jadson. Olha só o que fez o Jadson. Olha a falta em cima do Dagoberto. Agora o cartão amarelo pro camisa 5 do Atlético Mineiro. O Walker. Ele fez a falta em cima do jogador do Atlético. Partia na velocidade. Mas que passe que deu o Jadson, hein? Fica lá. Expectativa pro torcedor rubro-negro. Ivan, Washington e Jadson. Vai autorizar o Juliano Bozzano. Ajeitou a jogada ensaiada. Trabalhou antes do Dagoberto. Houve o corte, mas insiste. Jadson pro Dagoberto. Vem a marcação do time mineiro recuperando essa bola. Tentando sair ali o Rodrigo Dias. Já fez a abertura com o Márcio Araújo. Apenas a proteção do Fabiano. A bola chega no goleiro Diego. Ivan com a bola. Encontrou o Fabiano. Vem de novo e vem o cruzamento na área. Saiu o Dernley. Já tocou ali no Emerson. Robens Cardoso. Voltou ali atrás. Olha, Jadson. Esses 17 minutos aí, o que a gente percebe é que... Na verdade, o Atlético Mineiro... Respeita muito o Atlético Paranaense, né? Não arrisca nenhuma jogada na frente. Tenta fazer a marcação. E o Atlético, como sempre, não muda sua característica. Procura puxar rápido os contra-ataques. Está errando um pouquinho na chegada na frente. Por isso, ainda não conseguiu finalizar ainda nenhuma jogada com perigo para o Dernley. Pois é, em 2003, duas partidas entre os Atléticos, o Mineiro e o Paranaense, terminaram com vitórias dos visitantes. Na terceira rodada, o time mineiro venceu em Curitiba por 2x1 aqui na Baixada. Gol de Alexandre e também do Alessandro, né? Quem marcou para o Furacão foi o Ilan, que ainda estava por aqui. E aí, no segundo turno, na 26ª rodada, a vitória foi do Atlético Paranaense lá no Mineirão, também pelo resultado de 2x1. Quem fez os gols, os jogadores que marcaram os gols foram o Alex Mineiro e o Alex Alves, foi quem fez para o time mineiro. Foram dois gols do Alex Mineiro, que hoje é jogador do Atlético Mineiro e que não está no jogo, né? Está suspenso. Aliás, já são nas últimas três partidas entre os Atléticos, o visitante levou a melhor. Duas vezes no ano passado e uma vez assim. Vamos ver o que vai acontecer hoje aqui na Arena da Baixada. Situações são diferentes. Hoje o Atlético é o líder do campeonato, parte o pingo. Para cima do André Luiz, acabou. Conseguindo ali o escanteio nessa jogada. Olha aí a repetição do lance do pingo, partindo para cima do André Luiz. Ele tocou por último na bola, escanteio para o time Paranaense. Jadson. Lá na área do Derley. Olha a subida do Marinho. A bola vai passando pela linha de fundo. Sport TV é o canal campeão. Tentou trabalhar ali o Zé. Marcão. Bola no Willian. Já lança a bola para o Washington. Olha só, vem chegando o Washington. Vai disputar essa bola dentro da área. Ele e o André Luiz. Está dando já a falta do atacante do Atlético. E tem o jogador do time Paranaense caído. Agora só. Só agora ver o Juliano Bozano. Alan Bahia. Está caído ali na área. Agora chegou o Washington também. O Juliano Bozano autorizou ali para que fosse atendido o jogador do Atlético. O que será que aconteceu ali com o Alan Bahia? Foi no choque com o goleiro Derley. Depois da cobrança do escanteio. Inclusive ele ficou caído um bom tempo. O goleiro Derley pedindo para que a bola fosse jogada para fora. Ninguém jogava a bola para fora. Preocupa a situação do Alan Bahia. Mas acho que já está tudo bem com o Alan Bahia. Pelo menos a gente fica esperando. Gaúcho. Já tocou para o Emerson. O Márcio Araújo abriu. Do lado ali o André Luiz. Emerson de volta. Alan Bahia já em campo. Olha aí. Está tudo legal com o Alan Bahia. Vem para o jogo. Bola lançada buscando lá o Rafael. Ficou no chão o Rafael Lopes. Torcedor do Galo queria cartão agora. 23 minutos é o primeiro tempo do jogo. Vamos ver. O Marinho foi na bola. Acabou pegando também o Rafael Lopes. Gaúcho bateu direto. Olha a sobra. Tentou colocar no chão. Rubens Cardoso. Cruzou de novo. Marcão tirou. Márcio Araújo. Na disputa com o Dagoberto se deu melhor. Ficou no chão. Rubens Cardoso. O árbitro marcou a falta. E agora vai dar cartão amarelo. Vai dar para o Dagoberto. Que chutou a bola depois do lanche. O Dagoberto tinha dois cartões amarelos. Está fora da próxima partida do Atlético. Próxima partida do Atlético. Que é contra o Juventude. Vai em Caxias. Aí o detalhe da falta. Marcão. Tentou partir. Jadson. Olha só. A categoria do toque do Jadson para o Marcão. Veio o cruzamento. Saiu. Darleu. Veio o corte. Bola saiu. Está dado um escanteio para o Atlético. Veja de novo a jogada. Aí o Marcão. Cruzando o Gaúcho. Tocou de cabeça. A bola foi embora. É escanteio. Vai lá o Dagoberto para fazer a cobrança. Tem bola na área do Galo Mineiro. Vem lá. Dagoberto cobrou. Saiu o Darley. E agora a falta na disputa de bola do William com o Márcio Araújo. Eu acho que os jogadores do Atlético estão reclamando muito com o árbitro. Estão se irritando um pouco. E deixando de jogar. Às vezes acontece isso. A partir dos jogadores começam a reclamar muito. E acabam se irritando e não jogando como deveriam. No caso do Dagoberto. Do próprio William também. Um jogador que tem que participar um pouquinho mais. Para dar essa mobilidade ao Atlético. Isso que não está acontecendo. Arrepiou. Tirou a bola. O goleiro Darley. Walker. Bola recuada para o Gaúcho. Aí o Emerson. Acabou ficando com o lateral. O time mineiro. Toca a bola muito rápido o time do Atlético. Está certo que nem sempre acerta. Mas busca explorar sempre essa velocidade. O primeiro toque. É. O Ford do Atlético sempre foi essa jogada. Está errando um pouquinho. Olha o Atlético Mineiro. Olha o Rodrigo Fabri. No chão. Um pouco mais atrás com o Zé Antônio. Rodrigo Dias. Márcio Araújo chegando para ajudar. Olha o chute forte pela linha de fundo. Então o forte do Atlético é a velocidade. É o contra-ataque. Mas está pecando um pouquinho no passe final. E por isso não acontece a jogada de finalização. Agora eu ainda acho que precisa um pouquinho mais de participação. Principalmente do Willian e do Dagoberto. Que ainda não entraram no jogo. Por isso o Atlético ainda não conseguiu chegar um pouquinho mais à frente com chance de fazer o gol. E aí o Dagoberto, olha. Vai girando. Trabalhando a bola. Cortou legal o Dagoberto. Jadson arriscou. Saiu o Darlene. O Dagoberto ficou no chão. Mas o árbitro deu a sequência da jogada. E o Jadson completou. O Darlene teve que fazer a defesa aí, olha. Cobrada a falta rapidamente. Deu bobeiro o Washington. Agora vem com ele. Vamos ver. Boa bola para o Jadson. Está aí. Gol! Jadson! Para a festa da torcida rubro-negra na baixada. Que jogada do ataque do Atlético. Veja de novo. O bom toque do Washington para o Jadson que bateu. Bonito, bonito na bola. Aí o Emerson cortou. Olha o chute. O Washington chegou na surpresa. Veja aí de novo a imagem para você. O que que fez o Emerson? Boa virada, Fabiano. Já encontrou o Dagoberto. Olha só que toque rápido. Veio o Jadson. Ele e o Gaúcho. Ficou no chão o Jadson. Jogada legal, entendeu? O árbitro mandou seguir. Veio o Gaúcho agora com ela. Tirou lá de trás para o Márcio Araújo. Lançamento para o Rodrigo Fabri. Ele alcançou. Vai tentar ganhar do zagueiro. Faz o que pode ali o Marcão. Tirou o Fabiano. Chegou até a gatinha ali o jogador do Atlético agora. Viu, Dino? É, ele acabou usando o corpo ali para impedir. Bola colocada na área. O Washington vai chegar. Dominou ele e o André. Vai encarando. Será que vai? Cortou bem o zagueiro. Márcio Araújo tenta sair. Se complicou. Vem o William. Virou bonito a bola para o Dagoberto. Tem um à sua frente. Tentou encarar o Dagoberto. Puxou para um lado. Para o outro. O Gaúcho apareceu. Aliviou a barra ali para o time mineiro. Dagoberto de novo. Já estamos no acréscimo. Prometeu o jogo até 46 o Juliano Bozano. Alambaia. Vem de novo. Fabiano. Bola na área para o Washington. Cortou o Gaúcho. Já Adson. Marinho ajeitou. Veio o Fabiano. Olha só. Será que vai balançar? Mandou. Gol! Cai o garoto. Jadson fazendo o segundo na Arena da Baixada. O torcedor vai à loucura com ele. Olha o detalhe para você do gol. Foi lá o Jadson. Mandou para o fundo da rede do goleiro da lei. Termina o primeiro tempo aqui na Arena. Terminou o primeiro tempo. Dois para o Atlético. Zero para o Atlético Mineiro. Autorizado pelo Juliano Bozano. Começa o segundo tempo. Vai tocando bola ali o Atlético Mineiro. Márcio Araújo. Foi já para a tabela com o Rubens Cardoso. Cortou o Marinho. Segundo tempo de jogo. Vai ter que correr e muito agora a equipe mineira para tentar chegar ao empate. Quem sabe a virada aqui na Baixada. Vai ser difícil o Atlético Paranaense. Vai tentar segurar o resultado. Para manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Fabiano. Foi para o lançamento lá na direita com o Pingo. Ele recebeu. Já tocou no Washington. Vem de novo na velocidade. Quer mais? A devolução não foi boa. André Luiz. Aí o Rubens Cardoso. Tentou passar pelo Dagoberto. Ele fechou a porta. E a falta foi marcada. Jadson na cobrança. Vem mais uma lá na área do Derley. Foi lá o Jadson. Pelo alto. Olha a subida. Foi buscar o Marcão. Toque para o William. Lá no ataque da equipe do Atlético Paranaense. Acabou perdendo. Veio o Dagoberto de novo. Dagoberto bem na marcação também. Aí o Gaúcho. Olha o Dagoberto tentando ganhar mais uma. Vai passando o Rodrigo. Foi para... Levantamento na área. Saiu o Fabiano. Chute de fora. Arriscando e arriscando bem o Rubens Cardoso. Veja aí de novo. Olha só. Ele veio de lá. Pegou de primeira. Bola passou ali sob o travessão do goleiro Diego. Bola com o Marinho. Recebe o Pingo. Boa bola para o William. Vem de novo. Olha o Atlético. Já penetrou lá na área. Bola para trás. Mas foi mal feito. Rafael Lopes. Toque do Rubens Cardoso. Olha a bola na área para o Rubens. Ele tentou ajeitar. Ficou no chão. Saiu o Diego para a defesa. Veja aí de novo a repetição do lance para você. Saindo o Diego. Aí o William. Bola para o Washington. Vem chegando. Arriscou. Sai Darley. Repetição para você. O lance. Chute do Washington. Não pegou muito bem na bola. Mas levou perigo lá para o Darley. Bola para o Rubens Cardoso. Foi para o cruzamento na área. Chegou o Rafael Lopes. Diego. Sobra do Pingo. Olha o William. Vem de novo o Atlético. Para cima. O Washington está pedindo na área. A bola foi para ele. Passou legal. O Washington bateu. Darley saiu. E agora? Insiste. Olha a tentativa. Será que vai balançar? Vamos ver. Acabou perdendo o Washington. Mais uma vez. Se dá bem a defesa do Atlético Mineiro. Para cima dele. Vem aí o Ivan. Agora a torcida canta. Empurra. Vai junto com o Washington. Para balançar. Mandou direto. Para fora. Sport TV. O canal campeão. Márcio Araújo. Mais uma abertura. Rubens Cardoso. Foi para mais um cruzamento. Antes do Márcio Santos. Saiu o Marcão. Colocando pela linha de fundo. Está dado o escanteio para o time mineiro. Não desiste. Tirou o Marcão. Ajudando ali o Gaúcho. Vem de novo. Chute de fora. Arriscou o Rubens. Acabou parando. Ele queria um toque ali. Irregular. Bola para o Washington. Ele e o Walker. Vai saindo o Washington. Tentando ganhar. Acabou perdendo. Mais uma vez. Consegue escapar da pressão do Washington. Passa errado. Jadson. Olha só o que ele vai fazer. Vamos ver. Aí para o Ivan. Para o Jadson de novo. Vai tentar ganhar. Do lado. Para o Alan Bahia. Boa bola para o Washington. Foi lá. Gol. O Washington. Para o Atlético. 3 a 0 para o Atlético Paranaense. Em cima do Atlético Mineiro. Está aí o Washington. Coração valente. Fazendo o terceiro da equipe da casa. Aí o Zé Antônio. Rodrigo Dias. Aparece. Dagoberto. Ajudando na marcação. Já tomou. E aí já tabelou. E lá vai o Atlético de novo. O Atlético Paranaense. Veja só. Olha o que ele faz. Cortou pelo meio de dois. Chegou. Ele e o Zé Antônio. A bola vai saindo pela linha de fundo. Vamos ver o que vai dar o Juliano Bozano agora. A falta em cima do Dagoberto. Olha aí. Chegou no corpo do Dagoberto o Zé Antônio. Cometendo a falta. Tem o Jadson. Tem o Washington. Também o Ivan. Estamos com 20 minutos neste segundo tempo de jogo. Jadson. Bate muito bem na bola o Jadson. Dali de perto da grande área. Boa bola para ele. É. Ele pega muito bem na bola. Vamos ver o que vai fazer. O Juliano vai lá e marca. Pete para a barreira do Atlético Mineiro. Voltar um pouquinho. Eles vão adiantando, né? Olha o Jadson. Ele na cobrança. Foi lá. Tentou colocar. Gol! Jadson de novo na arena. O garoto faz o terceiro dele no jogo. Quarto do Atlético Paranaense na arena da baixada. E tenta partir. E agora a falta foi dada. Falta marcada para o Atlético Paranaense. A torcida grita bicampeão, Dida. É, sem chance. Na verdade o Jadson bate muito bem na bola. E a gente comentou antes, né? Que o Dali era... Ele finaliza muito bem. Seu terceiro gol no jogo. O Atlético está realmente caminhando aí para mais uma conquista. É claro que faltam muitos jogos ainda. Mas a gente vê dentro desse campeonato uma regularidade com o Atlético. Só o Santos. Então por isso a briga vai ficar boa entre eles. Mudou o Atlético Mineiro. Olha a cobrança feita. Acabou explodindo ali no Marinho. Era o Márcio, vem de novo. Márcio Santos tentando chegar. Olha a sobra. Tirou. Acabou afastando o Ivan. Jadson. Novo lançamento. Agora para o Dagoberto. Olha o que vai fazendo ele em cima do André Luiz. Tentou tocar. Se estranham ali agora. Olha o André Luiz. Ele ganhou do André Luiz. Chegou, acabou a se bater. Acabou tocando ali, batendo com o goleiro Darley. É. O time agora tem gente lá que caiu. Mas é cena, veja só. A impressão que a gente tem. Tomara que seja. Tomara que seja no sentido que a gente não quer ver ninguém machucado. Pois não, pode completar ali. Não, na verdade o Darley, é claro. Tomou quatro gols. Olha o lance aí. O Dagoberto adianta um pouco a bola. Divide com o Darley. O Darley chega chutando, empurrando. E aí o Dagoberto também se irrita um pouco. Mas ficou tudo no sair. Agora eu pergunto para você. A atitude do Darley não era a atitude para marcar ali uma falta dentro da área, Dida? É, o árbitro achou. Escolheu pelo bom senso aí. Simplesmente deu cartão amarelo para ele e escantei. Já são. Tenta sair o Atlético Mineiro. Zé Antônio. Para o Márcio Araújo. Vai puxando o Márcio Araújo. Adiantou demais. Tirou o goleiro Diego. Dá o Marquinhos. Rodrigo Fabre. Tentou fazer um lance de efeito ali. Não acertou. Aí a bola vai saindo e fica com o time mineiro. Bola já tocada ali para o Walker. Rodrigo Fabre. Cortou para cima do Willi. Arriscou o chute de fora da área. Houve o desvio. Vai saindo. Não consegue evitar. Escanteio dado para o Atlético Mineiro. Vai lá o Rodrigo Fabre. Do lado para ninguém. O Márcio Araújo estava atrasado na jogada. Bingo. Foi para o lançamento. Mais uma vez buscando o Washington. Ele ainda tocou na bola. Mas fica com o arremesso lateral. O galo mineiro. E o Lever preocupado que o Marcão já tem um cartão amarelo. Vai colocar o camisa 13 Igor no lugar do Marcão. Formação do Rogério Tavares. Operação que vai fazer aí o técnico Lever Kup. A última dele no jogo. Sai aplaudido o Marcão. Recebe ali também o carinho. O técnico. E está no jogo o Igor. Ele já vai para a primeira participação. William. Bola para o Demis Marques. Marquinhos. Falta dada para o Atlético Mineiro. O Alan Bahia. Igor também. Aí o Fabiano. Bola para o Alan Bahia. E essa falta em cima do Fabiano. Pegou. Márcio Santos. Precisa reclamar. Acabou pegando o Fabiano. Bola para o Moraes. Vai puxando. Ganhando espaço para o Demis. Marques. Olha só. Penetrou na área. Arriscou. Bola para o Atlético fazendo o quinto do jogo. Aos 34 minutos e meio do segundo tempo é goleada. Goleada na Arena da Baixada. Veja só. Que categoria que ele também mostrou que tem. Demis Marques. O quinto do Atlético no jogo. Goleada para cima do Atlético Mineiro na Arena da Baixada. O atacante, Dida. É, na verdade foi oportunista. Já tinha perdido uma chance logo no início quando ele entrou. Ele se atrapalhou um pouco com a bola. Mas agora finalizou muito bem. E o Atlético é isso aí. É rapidez no ataque. E vem de novo com o Austin. O Demis já está pedindo lá na área. Olha o Austin. Tocou. Acabou cortando ali o Gaúcho. Veio o Igor. Faz a marcação forte em cima. Mostrou que tem categoria o Demis Marques. Mostrou que tem banco também o Atlético, né, Dida? Daqui a pouco você fala. Porque vem pressão. Agora sim aliviou o Gaúcho. Não, isso é bom. Os jogadores têm que se habituar. Porque ainda tem muito campeonato pela frente. E olha o Atlético. Olha que enfiada bonita para o Márcio Santos. Ele tocou. E o Diego bonito na bola. Saiu com muita categoria o goleiro do Atlético. Veja só de novo. Márcio Santos. Ele foi na bola. Foi direitinho na bola. Fabiano. Bola para o William. A torcida começa a gritar o Lê aqui na arena. Tentativa de enfiar essa bola lá para o Moraes. Recuperação já é da equipe mineira. Para o Rafael Lopes. Cortou o Fabiano. Ali o Zé Antônio. Bola acabou saindo. Marcando ali a irregularidade. Bola para a equipe mineira. Pegou a falta o Juliano Bozano. Que já foi cobrada. Chega aí no Rodrigo Fábio. Coraes com categoria. Vai cortando o Walker. Esperou demais. Perdeu muito tempo com a bola. Ivan. Ele que tomou do Walker. O jogo está assim. Está rápido. E agora falta em cima do Alan Bahia. É os jogadores do Atlético. O Atlético Mineiro. E assim como também as outras equipes. Parece que não conseguiram entrar no mesmo ritmo que joga a equipe do Atlético. Olha a velocidade impressionante. Olha só o William. Deixou passar o Washington. Deixou passar o Washington. Moraes acabou perdendo. Partiu o Rafael Lopes. Já pediu o Márcio Santos. Ele virou com o Rodrigo Dias. Passou, tocou com o Rodrigo Fabri. Rodrigo Dias. Vai tentando agora fazer pelo menos um no jogo. O Atlético Mineiro. Rafael Lopes. Diego chega tranquilo. Mas se o Santos não ia alcançar essa bola mesmo. Nem subiu. A bola passou. Diego. Agora com o Fabiano. Aí o Igor. Demis Max. Não dominou bem. O Walker tomou. Rodrigo Dias. Zé Antônio. E assim vai trabalhando. Atlético Mineiro. Rafael Lopes. Acabou sofrendo a falta. Libra comemora o torcedor do Atlético Paranaense na arquibancada. Vai voltar feliz da vida amanhã. E o torcedor do Atlético já elegeu o seu time bicampeão brasileiro. É o que grita sempre aqui na arena. Olha o chute. Arriscou de fora o Marquinhos. A bola passou pela linha de fundo. Apenas acompanhou. Tiro de meta para o goleiro Diego. Sua festa da torcida. Demis Max. Dominou no peito. Ajeitou. Adiantou essa bola. E vai partindo. Na velocidade. Tentou cortar pelo outro lado. Foi dada a falta. Falta do Gaúcho. Veja aí de novo. O Gaúcho fechou a porteira. O Atlético Paranaense chama o Demis Max de Oseias. Estão chamando de Oseias. Bonito corte ali. A defesa do Atlético Mineiro. Vem chegando o Rodrigo Fabri. Ivan tocou nele. Rodrigo. Vai partindo. Tentou cortar. Acabou perdendo. É difícil para ele sair. Moraes. Já está impedido o Oseio. Não vale nada. E agora estava. 43 minutos. Veja aí de novo. Pelo sinal do árbitro. Não teremos a Cresce. Já estamos com 43. Ainda não fez nenhum sinal o árbitro. É. Não vai ter a Cresce. Não teremos a Cresce. Que vai terminar aos 45. Aí vem o Atlético Mineiro. Não desiste. Vai perdendo por 5 a 0. Trabalha bem a bola. Tenta chegar. Vai encarando. Marquinhos deixou lá na esquerda. Rubens Cardoso. Passa errado. William. Lançamento para o Washington. Foi buscar. Tem a marcação do Márcio Araújo. Moraes já está pedindo na área. Cortou antes o André Luiz. Cedendo o escanteio para o Atlético Paranaense. 44 minutos. Goleada do Atlético Paranaense em cima do Atlético Mineiro aqui na Arena da Baixada. O líder do campeonato vai somando mais três pontos. Vai chegando a 67. Cobrança de escanteio. Bola na área. Acabou afastando a defesa do Atlético Mineiro. Sobra do Ivan. Marinho. Aí o Zé Antônio. Lançamento. Rafael Lopes chegou na bola. Com ela dominada. Colocou na área. Cruzamento foi feito. Ajeitou. Bateu. Olha o que a bola foi embora pela linha de fundo. Deu uma olhada no cronômetro. Juliano Bozzano. Vai caminhando lá para o Diego. Vai pedindo a bola. Vai terminar o jogo. Vitória. Termina o jogo na Arena da Baixada. Goleada do Atlético Paranaense em cima do Atlético Mineiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.